Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos a Goi Medível, onde nós fazemos a gambiarra da certa, afinal de contas não somos anões, mas somos arquitetos. Estou fazendo um pequeno furo aqui, ninguém está vendo nada, fica tranquilo, está de boa, ninguém reparou, beleza, furinho, tranquilo, é a vida. Agora galera, é o seguinte, eu preciso aqui, construir um pilarzinho aqui, uma coisa rápida, um pilarzinho aqui, ninguém viu, espero que esteja no lugar certo. Meu Deus, está no lugar certo? Acho que está, deve estar, espero que esteja. Vai lá, pilar, olha o negócio lá. O que está rolando? Inimigos a caminho já? Não, aldeões ansiosos. Você está fazendo lojotas? Qual é, meu? Está zoando? Espera aí, tenho certeza que tem alguma coisa para você fazer, fica de boa. Cultivo colheita, não tem nada, mineração, corte de plantas, vamos colocar essas coisas aqui em 5, vai. Tipo, se não tiver nada para você fazer, construção você é ruim, né? Vai, vai. Caça, não rola, você até tem uma boa mira, mas não acho que role. Culinária você não é horrível. Ferraria você está afim. Vamos colocar 5 nessas coisas aqui, galera. E ele faz o que der na telha, tá? Jones, é isso aí, tá? Para de zoar. Alguma coisa tem para você fazer, aposto. Uma hora para os inimigos virem, eu construí algumas barreiras aqui para esses caras. Essa barreira aqui está construindo. Eu tenho madeira, tenho madeira ainda, está de boa. Seria interessante cortar um pouquinho mais aqui. Ou mais gente? Multicador de humor. Ah, não, ok. Se recusaram a atender as exigências. Vai ter que pegar o cara, meu querido, vem para cima, é nóis. Espera aí, eu estava brincando, é tanta gente assim. WTF, os caras estão armados. E eles têm arma de ferro agora. Oh, God. E eles vieram pelas costas. Yeeey! Exatamente onde nós estávamos protegendo, cara. Exatamente onde nós estávamos protegendo. Eles podem subir aqui. Eles podem subir aqui. Podem subir aqui. Oh, God. Hip série? Hip série, galera. Deixa eu ver o que esses caras vão fazer. Por onde eles vão vir? Obviamente por aqui, né? Ou não. Cara, eu não tenho armaduras. Esses caras têm armaduras. Olha. Essa pessoa aqui está de armadura e de machado. Essa pessoa aqui está com um cacetete e com uma armadurezinha ali. Não me parece que as coisas estão de boa. Pera. WTF? Vitor, você também não está fazendo nada. Pera aí. Vou dar um jeito nisso. Constrói um negócio aqui, pô. Negócio construindo. Depois a gente olha isso aqui, rapidinho. Deixa eu só olhar as atividades do Vitor aqui. De fato, ele não tem mais nada para fazer. Então, vamos colocar todo o restante aqui. Cinco. Se tiver alguma coisa para ele fazer, ele faz. Menos ferraria, porque ele é horrível nisso. E pesquisa. Ok. Vamos ver esses caras. Fazendo zoeira. Por enquanto, eles não resolveram atacar ainda. Eu espero que eles não sumam por aqui, tá? Eu espero que eles venham para a minha armadilha. Eu espero. O que vocês estão fazendo aí? Olha o lado. Oh, não! Tá bom. Pera aí. Vamos recrutar esses caras. Por favor, corram para cá. Corram para cá. Só vem. Cadê meu arqueiro? Você está de arco? Não, você está de lança. Cadê meu arqueiro, pô? Obviamente, é o cara atrasado, né? A gente vai ter que fazer gangbang nesse cara. Cara, por que você não veio? WTF? Tá, vamos devagarzinho aqui, que a coisa está feia agora. Errou! Errou! Vamos micro-gerenciar isso aqui, galera. Ah, você corre gritando. Errou! Errou! Corre, Jonathan! Corre! Corre! Corre, meu querido! Corre! Olha o guarda. Oh, não! O John é o cara de armadura? Não. Por que esses caras estão tão difíceis de roubar assim? Bruno, o negócio não está legal, cara. Deve para você correr, corre gritando, meu querido. Não deu para correr, né? É a vida. Tá. Vocês todos agora. Deixa eu ver. Tem mais alguém caindo? Esse cara aqui está caindo. Gangbang nele. O cara é infinito. O cara não cai. Caiu. Gangbang no outro ali. Isso aí. Acerta. Fábio! Você vai morrer, meu querido. É. Avisei. Não me escutou? Agora é a Tigres. Tigres. Não faça isso. Acerta esse cara aqui. Você. Isso aí. Acerta esse cara. Boa. Pronto. É isso. Mostra para os caras que aqui é a aldeia do Balacobaco. Morremos. Morreremos lutando. Vitória. Ok. Agora só. Tigres. Vou tirar o recrutamento aqui. Vamos tirar o recrutamento. Agora vamos nos recuperar, né, galera? Que o negócio está feio. Atividades. Ah, Tigres dá assistência. Perfeito. Pera aí. Tem um cara ainda? What? Oh, God. Tem um cara ainda. Tigres. Pera aí. Eu não tinha reparado. Pera aí. Eu não tinha reparado nesse maldito. A Tigres não está bem não, cara. Se eu olhar bem ali, a Tigres não está bem. Tigres, vai fazer o que você tem que fazer. Vai. Fugindo. Isso aí. Federico. Pega o cara, pô. Pega o cara, não deixa o cara correr, não. Tigres, o que você está fazendo? Oh, God. Federico, esquece. Não pega o cara, não. Ajuda os caras aqui. Quem mais está vivo? Vitor. Você já está fazendo alguma coisa aqui? Já, né? Ajuda a galera aqui que o negócio está feio. Isso. O Tigres foi comer porque nessa hora dá uma fome, né? Bruno, não morra, cara. Não morra, por favor. Frederico, o que você está indo fazer? Obter recurso. Não, meu querido. Ajuda aqui. Encarrega o cara, pelo amor de Deus. Tigres, calma. Você que é a mulher do auxílio médico, hein? Ajuda a galera a descansar, hein? Que o negócio está feio. Vitor, boa. É isso. Só vai. Vamos ver se a gente consegue recuperar disso aqui, né, galera? Que o negócio foi feio. Deixa eu pegar tudo isso aqui e habilitar. Ops. Habilita, hein? Nós temos três corpos. Em particular, eu gostei da ideia que me deram. Nós vamos montar um estoque aqui. Estoque padrão. E nesse estoque aqui, vamos limpar tudo. E nós vamos colocar a carcaça humana. E... E é isso, né? Resíduo, talvez? Carne podre. Não. Porque eu não quero vir aqui colocar a carne podre, exatamente. Porque é só carcaça humana mesmo. Corpo de inimigo e carcaça humana. Exatamente. Ok. Joga lá e boa. Quem puder fazer isso. Faz, Tigre. Recupera aí. Ajuda os caras que o negócio tá feio. Bruno tá sendo tratado agora. Tomara que ele não morra. Deixa eu ver como é que tá o Fábio. O cara não tá feliz, não. Tá com algumas lojas de acerações ali. A galera tá com bastante fome. Tomara que eles não morram de fome. A única que tá com fome é o Jonatas. A Tigre foi tratada ali, ok. Levantou pra comer alguma coisa. O Jonatas também. A fome bateu, né? Bom que um dorme na cama do outro aqui. E tá de boa. É isso. É a vida. Agora, galera, como tá tudo muito tranquilo agora. Vamos continuar nosso projeto aqui, né? O que é o nosso projeto agora? Nosso projeto é, primeiramente... Peraí, isso aqui não foi minerado ainda, né? Ou no... Será que não dá pra minerar? Quem é o nosso minerador? Nosso minerador é o Bruno. Que tá inconsciente. Oh, God. Vitor tá ali... Beitado também, né? Aparentemente... Ah, pronto. Vitor tá indo estocar. Não, Vitor. É o seguinte, cara. Você consegue... Por favor... Fazer outra coisa que não estocar? Eu preciso de uma coisinha aqui. Coisa rápida. Você consegue vir... Cavar isso aqui? Não, né? Aparentemente não. Mas parecia uma ideia tão boa. Tá bom. Se não deu de um jeito, vai de outro, galera. Se não deu de um jeito, vai de outro. Mas... Esse túnel aqui vai sair do jeito que nós planejamos. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Como que a gente tá de comida? Faz tempo que eu não dou uma olhada. Eu tenho bastante carne assada, que é bom. Tenho beterraba, tenho repolho. É, não vou... Como é que tá de bebida aqui? Componentes mecânicos. Eu não tô vendo minhas bebidas. Mas eu tenho um tanto aqui, né? Tem. Vinho rústico. A galera deve tá dormindo. Todo mundo tá meio mal ainda. Recuperando da grande guerra. Da grande batalha. Inclusive, vamos aproveitar essa grande batalha. E vamos... Fazer algumas cercas aqui pra gente não ter mais esse tipo de problema, galera. A gente tem aqui, né? Pera. Não. Isso aqui tá errado. Ok. Deixa eu colocar aqui. 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 Acho que isso aqui é o suficiente pra bloquear. Por garantia, eu vou colocar mais um aqui também. Por garantia. Tem esse canto aqui. Quero bloquear. Aqui. Aqui e aqui. Perfeito. Bloqueia aí. E neste lugar... Infelizmente, eu não consigo construir pra cá, tá vendo? Então, isso aqui fica aberto mesmo. Não tem o que a gente fazer. A coisa que dá pra fazer é cercar aqui. E é isso. Perfeito. Tem algum aldeão aí que não tá feliz, não. O cara minerou. Beleza. Será que ele consegue fazer o que a gente mandou ali agora? Preciso que isso aqui seja construído. Alguém? A tigre não tá bem. O negócio tá mal ali. Convalescendo. Vou fazer o que for preciso ali. Beleza. Por favor, construa aquele pilar ali pro tigre. Cadê ela? Tigre, hello there. Eu de novo. Não, pera aí. Não convalesce ainda, não. Pera aí. Só isso aqui. Limpe a área antes? What? Ah, isso aqui tem que ser carregado. Então, tigre. Tigre, vem cá de novo. Cadê ela? Aqui. Aqui. Não há espaço no estoque. Ah, aqui eu não tenho. What? Sério? Sério que eu não coloquei em barro aqui? Bom, isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa, galera. Isso explica porque isso aqui não tá indo. Aqui, pronto. Barro. Ok. Agora sim, tigres. Por favor, venha pegar isso aqui. Limpa aqui. Constrói o que você tem que construir. E só vaga. Pronto. What? Why? O que ele quer dizer com isso? Não. Alguém tá zoando aqui. Não é possível. O que ele quer dizer com limpar a área? Assim, se o negócio que tava ali tava atrapalhando, agora não tá mais. Tá. Não é recurso suficiente. Isso aí eu aceito. Isso aí, beleza. Mas... O que ele tá falando ali agora não faz nem sentido. Certo? Se você quiser, dá pra mandar minerar as rampas. Demora, mas dá pra tirar. Ah, é? Ah. Eu quero sim. Não é o caso desse lado aqui. Esse lado aqui não dá. Pô, eventualmente a gente minera elas, então. Onda de calor. Iê! Significa que tudo vai ser destruído agora. Cara, por que isso aqui não funciona? Assim, sério. Não é possível iniciar a construção. Limpe a área antes. Que área? What? No que que você tá falando? Ah, lá embaixo? Será? Lá embaixo. Oh, não. Como que eu vou limpar aqui lá? É impossível. Ah, galera. Aí zoou, pô. Qual o problema desse jogo? Por que que ele me trola assim? Ah, galera. Eu vou encerrar esse episódio. Vou pensar no que que dá pra fazer aqui. Porque agora ferrou. Aquele abraço do Waka e até mais. Tchau, tchau.